Música Um surpreendente aprendizado de vida Pessoas esperam vir para aquela coisa formal, nós chegamos num ambiente que estava meio penumbra, que tinha as luzes para nos receber, ou seja, era um caminho que se abriu de perspectiva, de expectativas e que essas expectativas aos poucos foram sendo supridas, as pessoas estavam meio amarradas, mas depois foram se soltando, foram contando suas experiências, uns com brincadeira, outros de forma mais séria e assim, tudo, seja nas frases, seja nos momentos de partilha, assim, eu acho que as pessoas realmente tomaram a consciência que é preciso você trabalhar essa horária espiritual e depois, como você colocou, independente de religião, mas que você possa transmitir isso para as pessoas de forma positiva e como um aprendizado mesmo de vida. Música